Olá, boa noite. Veja os destaques da edição de hoje no Cidades. Delegacia virtual de combate aos crimes praticados em redes sociais deve entrar em funcionamento nos próximos dias. Veja como foi o Fórum Nacional de Juizados Especiais sediado em Teresina. Anúncio feito pela presidente Dilma Rousseff vai ampliar o número de creches em todo o país. Em Teresina, projetos para a construção de novas creches já estão em fase de licitação. Veja ainda os resultados positivos do projeto Promoção da Saúde Itinerante nos municípios piauiense. Semana Nacional do Museu discute o fortalecimento da cultura e ainda os preparativos para a 11ª edição da Marcha para Jesus e a agenda de eventos nos municípios piauiense. Esses e outros destaques você confere a partir de agora no Cidades. Depois da repercussão do caso Carolina Dicma, entidades brasileiras se prontificaram em combater crimes virtuais. No Piauí, a população agora vai contar com a delegacia para combater crimes praticados nas redes sociais. Combate aos crimes praticados nas redes sociais. O secretário estadual de segurança aponta a alternativa para viabilizar o trabalho de investigação da polícia civil no Piauí. Estados como Minas Gerais e São Paulo já trabalham com o auxílio de delegacias virtuais, o que vem dando bons resultados. De acordo com o secretário de segurança, Robert Rios, as expectativas são as melhores possíveis. O Piauí tem sido paradigma para o Brasil nesse tipo de delegacia. Nós fomos o primeiro estado a criar uma delegacia para proteger a população da homofobia. E agora nós também somos um dos poucos estados que já criou a delegacia de combate a crime em rede social. E faremos isso com muito cuidado, com muita catela, mas com muita firmeza. A Secretaria de Segurança do Estado já nomeou a delegada Érica Mourão como a responsável pela delegacia virtual do Piauí para combater crimes como injúrias, calúnia, pedofilia, fraudes, entre outros. Olha, daqui para frente nós vamos ouvir falar muito em crimes praticados na internet. Crime de internet vai ser o crime, a modalidade de crime do futuro. Tanto o crime de pedofilia, crime de estelionato, crime de ameaça, o crime praticado por gangues e aqueles crimes que movimentam as redes sociais. Muitas pessoas acham que criando um perfil falso está se escondendo atrás de uma rede social. Isso não é verdade. Todo mundo que fala na rede social deixa as marcas indeleves que é fácil a polícia seguir. É impossível a polícia não chegar numa pessoa que se mostrou na rede social, mesmo que o perfil dela seja falso. Então nós criamos hoje, estamos criando agora a delegacia de combate a esses crimes de internet. A doutora Érica Mourão foi a delegada escolhida para ser a primeira delegada. Nós temos hoje um perito de polícia concursado na área de informática, um perito com larga experiência de buscar esses crimes praticados nas redes. Então é uma delegacia que vai acontecer de forma muito consistente e muito forte no Piauí. E os deputados federais se reuniram na última terça-feira na Câmara dos Deputados para apreciar e votar o novo projeto de lei que tipifica os crimes cibernéticos. O novo projeto cria uma lei que estabelece certa ordem a quem invadir um dispositivo alheio, estando ele conectado ou não à rede de computadores, ou até mesmo à destruição de dados e informações sem autorização do titular. A pena para quem realizar algum desses crimes será de três meses a um ano de prisão mais multa. O projeto agora aguarda apreciação e aprovação do Senado Federal. E mais de 90 piauienses participaram da 15ª Marcha à Brasília em Defesa dos Municípios. O presidente da Associação Piauiense dos Municípios, a PPM e prefeito de Bocaina, Francisco de Macedo Neto, participou do evento para representar a municipalidade piauiense. Com o tema O Poder Local na construção de uma nova realidade, a 15ª Marcha em Brasília em Defesa dos Municípios, promovida pela Confederação Nacional dos Municípios, contou com a participação de mais de 3 mil prefeitos de todo o país. A marcha encerrou quinta-feira com uma vasta programação voltada para discutir temas como redistribuição de reuters, ações dos municípios de enfrentamento ao crack, premiação das melhores gestões municipais no Índice de Responsabilidade Fiscal, Social e de Gestão dos Municípios Brasileiros. O presidente da Associação Piauiense dos Municípios e prefeito de Bocaina, Francisco de Macedo Neto, participou do evento para apresentar a municipalidade piauiense. Segundo a Associação Piauiense de Municípios, mais de 90 pessoas do Piauí, entre prefeitos, secretários e assessores, estiveram em Brasília para participar da marcha. Terminou hoje o 31º Fórum Nacional de Juizados Especiais Fonage, um evento que reúne autoridades de todo o país, discutiu a estruturação do sistema nos juizados. Essa é a primeira vez que o Piauí cedia o evento. Essa é a primeira vez que o Piauí cedia o Fórum Nacional de Juizados Especiais Fonage. A 31ª edição do evento traz à discussão o tema Juizados Especiais e Estruturação do Sistema, abordado pelo ministro do STJ, Marco Aurélio Bus. Na verdade, o sistema dos juizados especiais, ele já tem recebido um aperfeiçoamento significativo nos últimos anos, exatamente em razão da atividade nossa dos juizados especiais, dos juízes dos juizados especiais, dos tribunais de justiça estaduais, portanto. E um dos temas mais importantes é a uniformização dos procedimentos, é a reserva de destinação de recursos públicos, portanto, já que o judiciário faz parte do Estado, exatamente para esse sistema, porque dentro da jurisdição estadual, dentro da justiça estadual, os juizados especiais é como um sistema em a parte, um sistema, muito embora esteja integrado, mas ele é um sistema em a parte. Tanto é que o recurso que você faz da decisão do juiz, sequer vai ao tribunal de justiça, ele vai para as turmas de recursos. Então, nós temos aí que acabar de implementar e aperfeiçoar o sistema que já está operando, felizmente, há muitos anos já, no Brasil inteiro. Atualmente, os juizados especiais respondem por mais de 50% dos processos em andamento em todo o país e já cativaram na população o hábito de buscar seus direitos sem medo da morosidade. Foi pensando nisso que o juizado resolveu implementar ainda mais esse serviço para atender ainda mais a demanda. Estamos com 16 anos de história do sistema dos juizados. A lei de 90, 99 de 95, e esse é o 31º encontro dos coordenadores de juizados do Brasil inteiro. E o mote desse encontro é justamente a estruturação do sistema. O sistema do juizado, para você ter uma ideia, ele atende metade de toda a demanda.